Olá, tudo bem? Menosicamente, um filme estreou em 1993 é Vencer ou Morrer, um filme estreado pelo Jean-Claude Van Damme Vencer ou Morrer, um filme que tem ação, drama, romance e aventura O nome do filme no país de Portugal é Sem Escape, Vencer ou Morrer Esse é o nome do filme no país de Portugal Sem Escape, Vencer ou Morrer Vencer ou Morrer, um filme que custou 15 milhões para ser feito Arrecadou as bilheterias no cinema, 52 milhões O filme possui crítica de 25% no site Rotamatois Site crítica de 25% Sinopse Um fugitivo se envolve com uma viúva e seus dois filhos Que estão sendo atormentados por construtores sem escúpulos Liderados por Frank Allen E ele vai fazer de tudo para defender sua nova família Você curtiu essa notícia Até a próxima e tchau Vencer ou Morrer, um filme que estreou em 1993 Um filme do Jean-Claude Van Damme Até a próxima e tchau E tchau